São tapetes, canetas, relógios, bebidas e até celas, além de alguns veículos e uma frota de 62 ônibus. Ao todo, são 132 bens que estarão à disposição dos interessados para a visitação. O leilão que acontece na próxima sexta-feira foi uma determinação da Justiça Trabalhista na intenção de levantar recursos para o pagamento de dívidas da empresa Capital do Vale, referentes principalmente ao FGTS de cerca de 1.800 trabalhadores. Vai ser realizado aí o leilão. Não é necessária a presença das pessoas, porque existe aí a possibilidade de se fazer a aquisição através da internet. Entre os objetos a serem leiloados, o mais barato é este relógio no valor de 150 reais. Já este outro modelo está avaliado em 90 mil. Além dos veículos e dos outros objetos, quatro imóveis também serão leiloados. A expectativa de arrecadação, se todos os bens forem arrematados, está entre 12 e 13 milhões de reais. Bem abaixo dos cerca de 30 milhões que o sindicato dos condutores acredita ser o valor dos débitos trabalhistas. Acontecendo o primeiro leilão, a expectativa nossa é que haja mais leilões para que todos os 1.820 trabalhadores possam receber não só o fundo de garantia, mas também os 40% que as empresas adentam. Mas o valor divulgado pelo sindicato dos condutores é contestado pelo administrador judicial. O valor não chega a 30 milhões. Nós já temos aí um valor pago pela administração judicial, não só de atrasados, mas do fundo de garantia mensal, nesses 13 meses e 2 dias que estamos aí administrando as empresas. mas o valor não chega a 30 milhões. menos... menos...